Imagina uma plataforma para games, recompensas e um ecossistema completo dentro da Web3, que nesse momento está com a sua pré-venda arrebentando com mais de 9 milhões de dólares já arrecadado. Essa é a BillionWare. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico, tranquilo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero que pedi um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece, então compartilhe, deixe o like e comenta. Hoje eu estou aqui com a BillionWare, que é uma plataforma completa. Na verdade, um ecossistema Web3 muito forte. E se eu disser para você que esse projeto já está acertadinho já com duas grandes exchanges, como a BitMart e a Maxi. Duas exchanges que eu trago no meu canal direto aqui, inclusive com parcerias exclusivas. Então, esse é o centro de jogos e recompensas de Web3, onde ele tem o seu token chamado de ARP, que nesse momento está em ICO. O que significa isso, né? Uma pré-venda para que você compre na melhor forma possível e no melhor preço disponível no mercado. Que assim que ele estiver liberado na parte pública, você vai estar conseguindo ter um bom desempenho de ganhos, rapaziada. Realmente, esse projeto aqui tem um potencial gigantesco. Só que é sempre muito importante que você coloque um capital que você pode colocar em risco, porque existe a chance da perda do capital, porque esse é um mercado extremamente volátil. Mas como a chance aqui é muito top, na minha opinião, compensa o risco de você separar uma porcentagem e mandar bala nesse ICO aqui. Nesse momento está em 11 dias, 19 horas, 5 minutos, aí a pré-venda, né? Então a gente está tendo aí ainda a oportunidade de poder estar comprando em pré-venda, né? Comprando aí uma quantidade disponível diretamente aqui no site. Você pode estar comprando diretamente por Ethereum, BNB, BUSD, que é o stablecoin da rede Binance. Você pode até comprar com PIX, você pode comprar com a RedBep 20 USDT, que é o Tether, ou até mesmo com cartão de crédito. Nesse momento, um ARB está valendo 0,045 centavos de dólar. Lembrando que a listagem vai ser a 0,60, tá? Então, ou seja, você só de estar comprando agora e já no preço de listagem, a gente sabe como funciona. Quando coloca a listagem pública, né? Dá aquele pump violento no preço, aí o pessoal começa a vender. Então imagina o quanto que você pode aí estar lucrando nessa grande oportunidade de um bom projeto, né, rapaziada? Lembrando aqui que tem todas as mídias para vocês poderem saber mais a respeito. Inclusive, eu quero até mostrar já para vocês aqui, ó, né? Já a listagem, a própria BitMart, falando sobre a futura listagem do ARB, que já está disponível, já está pronta. Assim que eu lançar para público, já vai estar disponível na BitMart e também aqui na Maxi, que é a plataforma que eu utilizo 100% praticamente de todas as minhas transações. Gosto demais dessa exchange, né, pessoal? Então aqui tem tudo que você precisar saber, tá aqui no Twitter deles. E além do Twitter também, é muito importante que você entenda que tem um grupo do Telegram, inclusive em português, para você poder tirar todas as suas dúvidas e também ver todos os vídeos que estão sendo lançados, tirar realmente, né, assim, todas as dúvidas que você tem para você poder investir. Você não pode colocar a sua grana sem mesmo saber o que é o projeto, né? Bom, aqui então ele fala um pouquinho da plataforma, tá? Então essa plataforma está disponível assim que nós tivermos, né, a liberação do token e a liberação aí do ecossistema Web3. Realmente é um ecossistema totalmente baseado em blockchain. Então nós sabemos o quanto que isso gera segurança para os investidores. Desde a sua criação em 2009, nunca tivemos nenhum tipo de mudança ou alteração das blockchains, né? Então isso daqui é fenomenal, realmente é algo que eu, assim, sou apaixonado. E eles mostram como que esse ecossistema vai funcionar com os players, com o sistema de staking exclusivo, tá? Com toda a parte de referrals, de games, plataforma, exchange, todos os fundos de staking e também toda a queima do token. Vai ter bastante queima, dando aquelas estilingadas deliciosas que a gente gosta, né? Aqui ele fala um pouquinho mais sobre os sistemas de piquetagem, que são, né, a forma de você colocar o seu token para poder render rendas passivas para você, né? Gerar uma renda passiva. Então nós vamos ter aqui os multiplicadores prata, ouro e diamante com 60%, 100% e até 240% em um multiplicador de 6x, no mínimo de 100 mil ARB. Então quanto mais token você colocar em staking, maior serão os seus rendimentos em renda passiva. Isso daqui, para mim, é fundamental dentro de uma boa, de um bom projeto de Web3. E também toda a parte de premiações, jogos e concursos. Então eles utilizarão aqui ativos digitais como os próprios tokens e tokens não fungíveis, né, que são os NFTs. E bens físicos, como carros, relógios, eletrônicos e até viagens para que você tenha aquela dualidade inclusiva entre a vida real e a vida digital. Isso daqui também é algo que sempre vai me atrair, né? Proporcionalidade, então ele vai ter toda essa parte de entretenimento, né, proporcionar realmente experimentações que sejam interessantes. E não simplesmente comprar um token e só esperar ele pampar para vender. Não. Além disso, você também terá todo um sistema integrado dentro desse projeto. Pelo menos essa é toda a arquitetura que nós temos no white paper. Eu li ele completamente, tá? Então é importante demais que vocês entrem aqui no white paper, dê uma lidinha a respeito dele. Inclusive tem todas aqui as mídias para você poder saber mais a respeito. Todo o token economics, né, que seria aí a parte da economia do próprio token, tá? Então é interessante que vocês entrem aqui nesses documentos para saber mais a respeito. Então eu não vou colocar aqui no vídeo, senão fica muito longo e acaba aí deixando o vídeo extremamente chato, né? Então ele está colocando aqui também uma comparação da Billionware com a concorrência, tá? Então olha só, aqui com Staking, com MetaWin, com Omaze, né? Que no caso são plataformas que seguem o mesmo roteiro da Billionware. Então ele coloca aqui, né, prêmios digitais, cripto NFT, Omaze já não dá. Você perde, ó, prêmios físicos e experiências, aqui só a Billionware e a Omaze vai dar, tá? Então repare que, ó, a Billionware, ela está ticada em todos. Modelo de afiliado, utilização de token, participação de lucros, né? Fernando, como que eu posso trabalhar com o sistema de referência? Você vai clicar aqui, você vai conectar a sua carteira, tá? Então deixa eu colocar aqui para vocês, ó, você vai colocar a MetaMask. Então na sua MetaMask você pode estar copiando, então, esse link de referência e enviando para as pessoas poderem comprar. Com isso você vai ter 5% de link de referência. Então toda compra, tudo que for utilizado com esse link, você vai estar recebendo em ARB, né? De volta. Então realmente bem interessante. Clicando em Buy Now você pode estar colocando a quantidade e comprando aqui de forma bem rápida e fácil, tá? Aqui também temos a parte do tokenomics, que ele coloca completamente aqui, como você pode ver, 41% já está na pre-sale. E é toda a divisão para time, para marketing, para staking, ó, repare que 12% para staking, 10% para incentivos de comunidade. Então realmente bem bacana, tá, pessoal? Aqui todos os dados do token, endereço, decimal, a rede Binance Smart Chain, na minha opinião, assertivo, a mais barata. E o símbolo, que é o ARB. E aqui toda a parte de roadmap, para você poder saber tudo o que vai estar acontecendo no projeto nos próximos trimestres, né, pessoal? Isso daqui é muito importante. Na minha opinião, um token que ainda não foi lançado, tá? Um token que ainda não foi lançado, está em pré-venda, já está fechado com o BitMart e Maxi, não preciso nem falar nada, né? Aqui tem todos os comunicados de imprensa, toda a parte de aprofundamento de conhecimento. Aqui todos os envolvidos no projeto, cada um com o seu LinkedIn. Isso daqui eu valorizo demais. E aqui todos os parceiros, como a Solidproof, a Certique, BNB, Chain, Kickstart, tá? Então realmente, galera, barra pesada. E olha só, 500 mil e um Tesla como prêmio, aí no caso, como prêmio físico para os participantes. Clicando aqui, você consegue estar entendendo como você pode estar participando. Assim que você fizer a tua compra do token, você já estará participando dessa promoção, rapaziada. Isso aqui é algo absurdo. Aqui tem todas as perguntas possíveis aí para você. Bom, rapaziada, gostaria demais do teu engajamento, tá? Comenta o que você achou a respeito desse projeto. Eu acho que ele tem um potencial gigantesco, tá? Vou investir aqui nessa pré-venda, tá? E vamos conversando lá no meu grupo do Telegram para a gente saber mais a respeito de tudo o que está acontecendo na Web3. E, óbvio, entre também no grupo do Telegram da Billion Air para tirar suas dúvidas. Um forte abraço, tudo de bom para vocês. Valeu, valeu e tchau, povo rico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho